O Pastoral da Criança trabalha prioritariamente com a gestante e com as crianças de 0 a 6 anos. O nosso trabalho é bem intenso e a nossa intenção é sempre promover mesmo o pleno desenvolvimento infantil, onde a gente vai focar saúde, lazer, a educação, perpassando por todos os eixos que são primordiais para que essa criança tenha realmente um crescimento saudável. Em caso de abuso, em caso de qualquer violência contra criança e adolescente, faça sua parte, denuncie e diz que sem.